O Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, foi pego pelos criminosos dentro de casa em Rubiataba, a cerca de 220 quilômetros de Goiânia, e levado no próprio carro. Imagens de circuito de segurança mostram a caminhonete branca sendo perseguida por policiais militares. O carro foi abandonado pelos bandidos e dentro dele estava uma pistola descarregada. O corpo de Luiz Fernando foi encontrado num canavial com sinais de execução. Horas depois, Laurindo Gouveia, de 21 anos, e Edivan Pereira, de 23, foram presos e confessaram o crime. Ele mesmo falou, né, a gente já encontrou a pistola sem munição e ele mesmo confessou ter efetuado 17 disparos de arma de fogo na vítima. No tempo que ele estava com a gente, eles falaram que adentraram a residência usando controles, esses controles haviam sido deixados para eles em determinado local, então a gente já sabia que tinha participação de gente da casa ali fornecendo esses controles para eles. A partir daí, o caso que até então era tratado como sequestro passou a ser considerado homicídio. Para a polícia, os dois jovens confessaram que receberiam 5 mil reais cada um pelo crime. A mandante seria a mulher de Luiz Fernando. A mulher teve a prisão decretada pela justiça. Eles eram pais de 3 filhos com idade entre 3 e 5 anos. A polícia investiga se a amante da suspeita teria envolvimento no crime. A motivação seria o patrimônio do dono do cartório. Tudo indica que foi um motivo muito vil, né, envolvendo a indenização do seguro e outros bens que eles possuíam. Luiz Fernando foi sepultado em Trindade, onde mora a família dele, sob forte comoção. É um final de ano tão triste, né, não é fácil não. Muito inteligente, né, estudioso, trabalhador, uma pessoa muito boa.